Bom dia pessoal, Palex falando. Vamos dar início ao vídeo de fim de semana, tá? Fazer uma análise aí dos ativos, setups, fazer a listinha de setups semanal e diária. Hoje é dia 5 do 9, sábado 9 e 01 da manhã, iniciando o vídeo. Segunda-feira é feriado aqui e nos Estados Unidos. Vai entender que nos Estados Unidos é dia de trabalho, tá? E aqui a independência, né? Então vai ter feriado. Vai até pensar que for só no Brasil, mas nos Estados Unidos também vai ter feriado. Bolsas fechadas. Vamos lá então, 7 a 11 de setembro, sendo que 7 é feriado, mas é a semana, tá? Deixar o alerta aí, que o vídeo tem caráter educacional, tá? Não recomendo compra ou venda dos ativos analisados. A ideia principal é identificar as estratégias gráficas contidas nos livros e cursos, servir de apoio à leitura dos mesmos. Não preste consultoria particular ou agrupos, nem opero capital de terceiros. A ideia principal do meu trabalho é ensinar a pescar e não dar dica, ok? Então não é dica. Muita gente fala, ah, o Telegram é dica. Não, não é dica, cara. Eu falo ponto de entrada, ponto de saída, falo, mas em todo papel eu não falo. A ideia não é essa, a ideia é ensinar o setup, porque a entrada do setup é única, tá? Então um centavo acima e um centavo abaixo. Dependendo se é compra ou venda. A maioria é assim, entendeu? Um ou outro que é fechamento de candle. A operação em renda variável é uma atividade de risco, rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura, ou pregação de possibilidade. Isso aqui é a minha visão, né? Esse vídeo que eu faço é a minha visão, cada um tem que ter a sua visão. A ideia é você identificar algumas características da minha visão que se adaptam às suas e tentar aplicar, né? Sempre tem uma coisinha que vocês vão pegar. Não precisa ser tudo, né? Porque o meu perfil é totalmente diferente do de vocês. Então cada um tem um perfil e tem que operar de acordo com o seu perfil. Não querer operar da maneira de outra pessoa, tá? Aqui é o Palexgram, é o meu canal gratuito, o Telegram. O Instagram, o Facebook. Esse blog é forte, só coloco o vídeo de fechamento agora. E o meu e-mail. Onde vende cursos e livros, tá? Até 12 vezes sem juros. Até 12 vezes, né? Se alguém quiser informação do livro, vai no site do curso, tá? Do livro e curso. Esse aqui, at-trascoalex.telebox.com Que lá tem os PDFs, tá? Você entra lá, os PDFs resumo, pra você dar uma olhada como é que é o material antes de comprar. E se você quiser mais alguma dúvida, manda pra esse e-mail aqui, ó. Ok? Vamos lá. Fibonvespa, mais uma semana de lado, né? Tá vendo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas esperando a 21 encostar. Né? Aquela 21 que tava ali embaixo. A outra ainda tá, ó. A aritmética, tá? Então tá arrumando pra dar uma puxada com essa média aqui. Eu já falei, né? Tá vendo, ó. As puxadas vêm com a média perto da nove. Tá vendo, ó. Ó. Repare bem, ó. Dificilmente ele vai pra cima, que até tentou. Um pouquinho longe ainda, ó. Voltou, ó. Aí encostou, foi. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Então eu ainda acho longe na aritmética. A exponencial já tá pertinho, sem problema, dá pra puxar, tá? Rompeu aqui é compra, tá, pessoal? Rompimento de topo anterior, a única entrada. Já deu entrada 9.3, tá? Tá correndo, o stop tá aqui embaixo. Venda, só se perder essa 21. E aqui no diário totalmente lateralizado, muito difícil. Tá? Tá muito confuso o mercado. É um sobe e desce doido, tá vendo? Quem andou vermelhos e verdes, laterais. Tentou romper várias vezes a zona que eu falei que era interessante esse topinho. Falhou. Falhou na quarta, falhou na quinta. Ontem tentou perder fundo, segurou na média. De novo na 400, tá vendo, ó. E, cara, eu... Tá complicado achar alguma coisa aí, tá? Tá complicado. Eu só vejo venda se perder aqui, tá? Tem a 200, a 400, a 80. Aí perdeu aqui, ganha esse vazio gráfico, tá? Aí eu acho interessante tentar uma vendinha. Antes disso, não. É operar intraday, que tá dando pra fazer trades excepcionais, porque os candles tão grandes, tá? Olha lá. Os candles de 3 mil pontos todo dia. Todo dia, mais 3 mil pontos. Aproximadamente, tá vendo, ó. Então, tá dando pra operar bastante. Né? Eu fui subindo só roteiramente em cima da 400, deu essa entradinha aqui e foi, foi, foi. Quando o pessoal viu, já tava ali em cima, tá? Esse 9.1 não é legal entrar, tá? Esse 9.1 que já tá muito longe do fundo. Eu não gosto, tá? Aqui foi uma barra elefante de ignição também, muito grande, tá? Chegou a dar um lucro aí de... Um lucro máximo de 1.300 pontos, tá? O stop é aqui embaixo. Então, o mercado de ontem foi show, cara. Aqui já é uma barra longe, né? Não é muito interessante, tá? Entrar na venda de uma barra tão grande. É elefante? É. É barra de ignição? É. Mas olha o que eu falo, ó. Ela já vem caindo 1.300 pontos. Aí chega no final dela, 2.290. Vai entrar numa venda depois que cai 2.290? Numa zona de suporte? Não, meu irmão. Não pode. Então, você não pode chegar a pegar meu livro e meus cursos e... Tem que olhar esses detalhes que eu sempre tô falando isso. Eu sempre tô mostrando pra vocês. Aqui não. Aqui é uma barra partindo. Tá vendo? Já é um pouco melhor. Não é também ideal. Por quê? Já vem numa queda grande. Tá vendo? 1.800 e deixou uma sombra. Aí não é ruim. Aí aqui você espera o repique. Essa aqui é a venda boa. Esperou o repique, você cai na venda. Ó. Pum. Repare que aqui ele deixou 1.93, né? Ele armou 1.93, 1.92 aqui, ó. De venda. Tá vendo? Aí você subiu pra cá. Aí você subiu pra cá. Aqui desarmou. Aqui foi 1.1 de compra. Tá vendo? E não ativou a venda de repique, ó. E a mão não apontou bem discretinho. Foi entrada ontem. Olha lá que lucrado você teve. Ninguém esperava, meu irmão. Aí foi, foi, foi devagarinho. Volume fraco. De repente, quando os caras aqui viram que não ia ter mais jeito, ó. Aí os vendidos tem que sair comprando tudo, cara. Superou a 21, né? Então o mercado tá muito travado. Eu mostrei, ó. Então o retângulo. Tá vendo? Desde agosto. Dentro desse retângulo, né? A amplitude grande. Tá? Eu mostrei, ó. Então dá pra operar índice. 3,3 em amplitude. Tranquilo, tranquilo aqui dentro, tá? Agora, não pode ficar segurando o núcleo, né? Tem que colocar no bolso. E depois, é, tentar o do 3, tá? Volume bem legal na quinta e na sexta, hein? O IBOV. Tô mostrando o IBOV, né, pessoal? Tá? Mas é a mesma coisa, tá? Mesma coisa praticamente. Beleza? O índice tá aí. Eu acredito que tava no índice, pô. O índice tá aí, é... Setup. Entradinha aqui também. O stop tá aqui embaixo. Tá rolando o trade. Semaninha de queda. 1,47. Eu só fiz uma compra boa aqui em cima. Tá? A 21 tá longe. A área de médica. A exponencial tá um pouquinho perto. É igual a IBOV, né? Praticamente. A diferença é que o índice, ele deu um stop aqui, ó. No 9,3. O IBOV não deu, tá? Essa é a diferença. Aqui foi o trade stopado, tá vendo? E aqui totalmente confuso também. Tá vendo, ó. Muita volatilidade. Olha lá. Aqui já não deu. Não, aqui deu Twin Towers também, tá? Deu Twin Towers, tá vendo? Com sombra. Isso que não é muito bom. Deu 2.400 pontos de lucro. Esse Twin Towers. Isso foi de 60, tá, pessoal? Ontem deu um PC de venda lindo, lindo. O que eu falei nesse dia aqui, ó. No vídeo de quinta-feira. Que era um repique, né? Por causa do volume baixo. Esse último quinto já era o quinto do after. Aí abriu ontem. Ainda subiu. Bateu aqui, ó. Ó. 80,21. O que é a arma? PC de venda. Perdeu a mínima venda. Olha o lucro. 1.700. Zona de suporte. Coloca no bolso, né? E aqui? O que deu aqui? Quase um engolfo, né? Deixa eu ver se foi engolfo. Chegou a ser um engolfo, tá? Um engolfo, zin. Perdeu a mínima venda. Você poderia ter entrado aqui, que é o PC, ou aqui. Que é o engolfo, tá? E depois veio subindo, subindo, subindo. E foi embora. O que tem armado aqui agora? O 9.3, tá? 9.3 de compra. Tem que superar essa máxima aqui. Aqui. No 15 foi a mesma coisa, né? Com um detalhe. No 15, o índice ativou a venda, ó. Aqui foi o 9.3 de venda, tá vendo? Ativou. Só que o stop longe da 9. É ruim, já falei. Aí ele veio e jogou 9.1. Virou pra cima aqui, tá? A média de 9.1, pertinho do fundo. Após um stop. Muito bom. Pegou, levou, meu irmão. 2 mil pontos de lucro, tá? Se quiser sair na linha d'água, tá? Eu fiz um tradezinho, eu saí por aqui. Não deu pivô de alta, tá? Tu vê que ele subiu sem fazer pivô de alta. E agora corrigiu. Veio na 9, na 21, ó. PC de compra, tá? Então, PCzinho. Aqui no índice futuro entra 15, tá? Em cima da linha d'água. Só que essa linha d'água não vale mais pra nada. Ela só vale nesse dia em questão. A linha d'água agora vai ser aqui, ó. Fechamento do dia anterior. Só vai aparecer no pregão de terça-feira, tá? Então a gente tem um PC aí de compra. Com exponencial. O dólar. O dólar, pessoal, tá fraco, né? Já falei. Tá meio embolado também. Deu uma seguradinha aqui, ó. Na LTA, que eu falei, ó. Na 21, tá? Eu não vejo compra, não, tá? Minha compra é só aqui em cima. Ah, mas é um PC, não. PC não é, não. O PC foi aqui, ó. Tá? O PC foi ali. Aqui, ó. Aqui não é PC, mas não, tá? Já perdeu 21 aritmética. Ele tá brigando ainda em cima da LTA, tá? A LTA que vem segurando o dólar. Tem um centavio da Suquita aqui. Tá? Superou essa máxima aqui. Dá pra tentar uma comprinha no dólar, ó. Centavio da Suquita. Tá muito esticado na queda. Foi uma queda muito bonita. Venda linda essa semana. 156 pontos de lucro, né? 9.1. Foi aqui mais aqui embaixo, tá? Deu 138. Aletei o vídeo final de semana passada pra vocês, tá? Uma barra muito bonita. Elefante de ignição também. O DI. O DI tá com uma venda aqui, ó. Quase ativou, eu acho. Deixa eu ver. 9.3, né? 3870. 3870. Não ativou. Então, continua a entrada a mesma. Se perder a mínima, é venda no DI. E no diário, nada a fazer, tá? Não rompeu ali em cima, não faz nada. BR20. BR20 semanal. Ativou o 9.4, que eu falei, ó. Tá marcadinho, tá vendo, ó. Ativou o setup da onda também. Com a aritmética. E tá correndo. Agora vem buscar aqui em cima o gap, tá? Tem um gap aqui, ó. Então, tem uma região de gap. Né? Deve vir buscar, deve vir, ir, deve ir buscar o gap, tá? Deve buscar o gap, fica melhor. Deve buscar o gap. Ok? E aqui totalmente extravado, lateralizado no diário. Não vejo nada de mais ainda, não. Tá o Jones. Tá o Jones. Chegou, cara. Perde o TH e deu uma travada. Já veio numa forte alta. Desde o PCzinho do 9.3 aqui embaixo, ó. Né? Puxou 3.000 pontos. Normal. Zona de forte resistência, que é o TH top histórico do início do ano, tá? Então, é normal, normal, normal. Correçãozinha. Não tem nada armado ainda no Dow Jones, não. A nova encostou. Volume forte, né? De correção, tá? E aqui segue a tendência de alta. O PC aqui lindo, ó. O PC aqui foi estopado, aliás, tá? Esse PC foi estopado. Aí depois deu o TSI aqui, né? Tática da soma inferior. E deu puxadão. 3.000 pontos. Né? Aqui foi um 3zinho também. Aqui foi estopado esse 3, tá? O 9.2, ó. Chegou a subir 590 pontos. Depois estopou na quinta. Segurou na 21. Ontem caiu forte, mas recuperou, tá? Recuperou. Bonito, ó. 21, né? É a média aí, ó. Chegou numa região também de suporte, tá? Olha lá. Esse topo com esse fundo. Entrou força compradora. Superou a máxima e compra. Certo, ponto contínuo, tá? Boi gordo. Olha ali, boi gordo, pessoal. Não para. Não tem compra no semanal. A última compra foi aqui. Certo, 9.2, tá? 15% de lucro. Rompeu o TH? Rompeu o TH, né? Já faz tempo. Não tem compra. Então compra é no diário, tá? Compra é no diário. Deixou um quedo bonito. Superou a máxima e compra. Olha a vendinha que eu ali até em vocês, ó. Que beleza. O lucro que deu. Dois e vinte e oito, tá? É um trade. Fechou fora, fechou dentro. Café foi embora também. Aqui, ó. Nove e três. Do café. Pivô de alta. Sensacional. Bateu agora na suquita. Que foi... Segurou a última vez. Ó. Suquita, ó. Então cuidado com essa média de oitenta de comercial, tá? Ó. Ela dá uma segurada, tá? Então muita atenção nela aí. Nada de compra agora. No semanal. Nem no diário. Aqui foi o PCzinho que eu perdi. Tô triste, cara. Realmente tô triste. Porque eu alertei isso tudo aqui, ó. Tô fundo duplo. Rompimento de barra elefante. Meu Deus. PC. Nove e três eu alertei. Nove e três eu não peguei nada, 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 cara. Triste. Quando eu vejo o café, ele já foi. É, não dá pra entrar. Eu chego na bolsa geralmente nove e pouco, né? O café já tá aberto. Milho. Milho e correção. Normal. Esticadaço semanal. Esticadaço. Tem que corrigir pra nove. Vinte e um tá longe ainda. Deixa corrigir. Até se fizer entrada, eu tô fora. Eu não vou entrar nem, não, tá? Tá nove ponto três já armado. Vou entrar daqui em cima, ó. Tem que romper a máxima do segundo candle. É, ó. Eu tô fora. E aqui foi o pivô de baixa, ó. Pivôzinho de baixa, lucro de seis por cento. Deixa eu ver a exponencial. Perdeu a exponencial, vinte e um. Perdeu a aritmética. Nada a fazer. Um repique. Que ele tá fazendo, por enquanto, pra uma nova venda, tá? Repique pra venda. Sojas também. Tridaço aqui, alertado, ó. Nada a fazer. E o ouro. O ouro também, né? Virou a nova abaixo, desarma o trade, tá? Então, nove ponto três não tem mais aí, tá? No ouro. Desarmou porque a nove virou antes de ativar ele. Beleza? Dá pra corrigir até essa vinte e um aqui, inicialmente. Igual ele fez aqui. Fez esse PC de livro, ouro. Aí subiu forte. Agora é uma correção normal pra vir armar outro PC, tá? E aqui, ó. Perdeu aquele suporte. Eu já tava de ouro num topo duplo aqui, né? Um pivô de baixo. Eu falei pra vocês. Aí quando perde a lateralização foi a venda. Aí tá tentando fazer um repique. Tá? Talvez continue na segunda-feira um repiquezinho. Aí vai deixar o nove e três de venda e nove e três que tu entra na venda pra não perder essa zona, tá? O repique geralmente vai vir aqui, ó. Nessa nove que tem, vai vir caindo, né? Aí chegou aqui. Vou tentar jogar pra baixo, tá? Essa é a ideia. Que aí não dá pra vender não. Que ele já vem esticado, tá? A venda boa foi aqui, ó. Nessa perda de fundo aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.